Chegaram todas as minhas encomendas da Shein? Chegaram! Eu fui tachada? Não! Bom, eu vou mostrar agora pra vocês tudo o que eu pedi da Shein. Olha o tanto de coisa, gente! E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é a maleta da Frida, da Chaglan. Gente, ela simplesmente tá perfeita. Você pode fazer um quadro, se você quiser, com a parte de cima da maleta. Vem quatro lápis pra sobrancelha, a paleta de sombra, o enfeite de flor, o slip tint, gente, é maravilhoso. Não sai por nada, só com demaquilante. São os meus favoritos, inclusive, agora, tá? E o conjunto de blush. Por mais que eles são cremosos, gente, é uma facilidade pra esfumar. Inclusive, eu tô com eles aqui, tá? Então, assim, esfuma tanto no dedo quanto no pincel. Vale muito a pena essa aquisição. São os meus favoritos agora. A sombra, eu não destaquei ainda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A sombra, olha isso. Só que você tem que raspar, gente, pra saber a cor. E eu fiquei com muita dó. Vocês não estão preparados pra esse smartwatch do meu esposo. Olha isso aqui, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Inclusive, eu quero um desse agora pra mim, feminino. Que esse daqui é o modelo masculino, tá? Ele é digital. Olha essa perfeição. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que muda agora a parte aqui, ó. Tá vendo? Das horas. Gente, tem todas essas opções. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Agora eu quero um desse também. Como a gente vai viajar pra Camboriú, eu queria muito uma mochila pra levar na viagem. Gente, simplesmente ela é perfeita. Eu vou deixar, inclusive, a imagem dela aqui pra vocês, tá? Essa mochila é perfeita. Porque assim eu não tenho que ficar levando a minha mala de viagem grande. Eu levo só uma média. E essa daqui que vai pendurada nas costas. Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Olha o espaço dela. Perfeita. Tem vários, vários zíperes aqui que dá pra você guardar várias coisas, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. O bolsinho de fora. Tem... Cadê? Meu Deus do céu. Tem esse outro aqui, ó, também, ó. Que você abre. E tem essa parte aqui pra você colocar mais coisas. Então, assim, se você gosta de viajar e não quer sair despachando mala por aí à toa, sem necessidade, uma dessa daqui como companheira da sua mala de mão, gente. Vale a pena. O próximo item é esse biquíni da Shein. Eu acho que eu devo ter uns seis biquínis da Shein. Esse daqui é o sétimo. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. De todos os biquínis que eu tenho, esse agora é o meu favorito. Porque ele simplesmente fica lindo no corpo. Perfeito. E antes de irmos para as roupas, por último, não menos importante, tá? Essa sandália aqui, ó, que eu peguei pra mim. Só que ela está esgotada no momento, tá vendo? Eu peguei ela pra viajar, inclusive, também, porque ela é muito calor. Eu espero que esteja calor em Camboriú. Gente, olha que coisa linda. Não, ela fica perfeita. Depois eu posto aí o vídeo com ela no pé pra vocês. Ainda falta mostrar pra vocês todas essas peças. Então, eu vou gravar o vídeo já vestindo com elas e posto aqui no perfil pra vocês, tá?